Muitas crianças, gente, deixaram de ser imunizadas por conta desta situação. Esse medo de contrair o novo coronavírus, infelizmente, está afastando muitas mães e seus filhos dos postos de saúde, inclusive aqui de Três Lagoas. O medo de ir às unidades de saúde durante a pandemia da Covid-19, por conta do risco da contaminação do novo coronavírus, está fazendo com que muitos pais e mães deixem de levar os filhos para os postinhos de Três Lagoas. De acordo com essa médica pediatra da Rede Pública de Saúde da cidade, muitas crianças estão deixando de receber doses de vacinas importantes para a faixa etária que estão. Vão vacinar. Olha o que a gente está passando por falta de vacina. Imagina se nós tivéssemos a vacina do Covid, a nossa vida estava normal. Então, vacina é fundamental. Vamos vacinar. Não vai pegar. Se for o caso, mãe, vocês estão com medo. Converse com as agentes de saúde, a gente faz uma campanha, põe para vacinar fora do prédio, mas tem que vacinar. E os postos de saúde, eles estão bem divididos, não está tendo contato, contágio um com o outro. Então, é seguro, não deixe de vacinar. A pediatra também revela que muitas mães de recém-nascidos estão demorando para levar o filho à primeira consulta, que é aquela chamada de puericultura. E trata-se de um trabalho voltado para os bebês com uma avaliação completa desse paciente. Desde a pesagem, capacidade auditiva e visual, até a avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Mas isso tem um detalhe. É preciso ser feito logo nos primeiros dias após o nascimento. No entanto, tem muita mãe fazendo isso somente três meses depois do parto. O bebê nasceu, levem ao pediatra, por favor. Eu estou atendendo crianças com três meses, que foi a primeira consulta. Então, a gente não sabe o marco do desenvolvimento, não sabe se ganhou peso, a mãe fica perdida, não tem orientação. Então, vão ao pediatra fazer a puericultura. Nos postos, pelo menos o posto que eu trabalho, o Novo Oeste, coordenado pelo Fernando, nós separamos um dia só para a puericultura, para ir às mães com os bebês menorzinhos. Porque a gente precisa, precisa acompanhar essas crianças. Não é só pesar e medir. Tem um contexto inteiro, até a orientação da vacina. Então, não deixem de vacinar, não deixem de levar as crianças no médico. Porque eles estão falhando nisso. Tem muita mãe falhando em todos os sentidos, não é só a vacina. Espera a criança chegar num quadro mais exagerado por medo. Eu sei que o medo é grande, mas o risco de ficar em casa é muito maior. Porque a gente não pode errar, tentar corrigir um erro cometendo um outro maior. Então, levem. Pequem sempre pelo excesso. De acordo com a Secretaria de Saúde, nos postos estão sendo cumpridos todos os protocolos de segurança recomendados. A orientação é que os adultos usem máscara e observem o distanciamento social quando forem levar os seus filhos às unidades de saúde. Que já estão também orientadas para seguir esse protocolo e evitar as aglomerações nas salas de vacinação e também nas salas de consultas. Legenda por Sônia Ruberti